Quando Deus te desenhou Na beira do mar do amor Na beira do mar Na beira do mar do amor Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar Na beira do mar do amor Na beira do mar Na beira do mar do amor Papai do céu na hora de fazer você Ele deve ter caprichado pra valer Botou muita pureza no seu coração E a sua humildade fez chamar minha atenção Tirou a sua voz do própolis e mel E o teu sorriso lindo de algum lugar do céu E o resto deve ser beleza exterior Mas o que tem por dentro para mim tem mais valor Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar Na beira do mar do amor Na beira do mar Na beira do mar do amor Papai do céu na hora de fazer você Ele deve ter caprichado pra valer Botou muita pureza no seu coração E a sua humildade fez chamar minha atenção Da estrela mais bonita O brilho desse olhar Diamante verdadeiro Sua palavra foi buscar E o resto deve ser beleza exterior Mas o que tem por dentro para mim tem mais valor Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar Na beira do mar do amor Na beira do mar Na beira do mar do amor Na beira do mar Na beira do mar Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança E a gente não se cansa De ser criança, a gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente dança A gente não se cansa De ser criança, a gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você, desde o amanhecer E até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor Eu gosto de ficar com você Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar, na beira do mar Do amor Na beira do mar, na beira do mar Do amor Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar, na beira do mar Do amor Na beira do mar, na beira do amor Papai do céu na hora de fazer você Ele deve ter caprichado pra valer Botou muita pureza no seu coração E a sua humildade Fez chamar minha atenção Tirou a sua voz do própolis e mel E o teu sorriso lindo de algum lugar do céu E o resto deve ser E o resto deve ser beleza exterior Mas o que tem por dentro para mim tem mais valor Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar, na beira do mar Do amor Na beira do mar, na beira do mar Do amor Papai do céu na hora de fazer você Ele deve ter caprichado pra valer Botou muita pureza no seu coração E a sua humildade fez chamar minha atenção Da estrela mais bonita ao brilho desse olhar Diamante verdadeiro sua palavra foi buscar E o resto deve ser beleza exterior Mas o que tem por dentro para mim tem mais valor Quando Deus te desenhou Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar, na beira do mar Do amor Na beira do mar, na beira do mar Do amor Do mar, na beira do mar Do mar, na beira do mar Do mar, na beira do mar Do mar, na beira do mar